Aô potência A namorada tá deitada Mas ela tá namorando, tá Tá saindo escondida dando o perdido Tá namorando, tá E não aguento uma cantada no pé do ouvido Tá namorando, tá Tá saindo escondida dando o perdido Tá namorando, tá E não aguento uma cantada no pé do ouvido Targa de santa e fala com o namorado que tem que dormir Que tá cansada, que tá chateada, que não tá afim de sair Mas ela tá de caô, tá arrumadinha esperando as amigas pra perder ali Ele foi dormir pensando que a namorada tá deitada Mas ela tá namorando, tá Tá saindo escondida dando o perdido Tá namorando, tá E não aguento uma cantada no pé do ouvido Tá namorando, tá Danadinha Tá saindo escondida dando o perdido Tá namorando, tá E não aguento uma cantada no pé do ouvido Tá saindo toda noite, hein Mas ela tá namorando, tá Tá saindo escondida dando o perdido Tá namorando, tá E não aguento uma cantada no pé do ouvido Tá namorando, tá danadinha, tá saindo escondida dando um pedido Tá namorando, tá e não aguento uma cantada no pé do ouvido Tchau